Fala aí torcida, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com o término da rodada aconteceu óbvio, aconteceu o que a gente já esperava, o Vasco entrou na zona do rebaixamento e hoje está na 17ª colocação com os 6 pontos conquistados, precisando urgentemente sair da zona, porém o que a gente vê hoje é um cenário de praticamente terra arrasada no Vasco, o vencedor não consegue ver uma luz no fim do túnel com o técnico Maurício Barbieri e também com esse elenco que temos hoje à disposição do nosso treinador, o Vasco vai fazer um jogo muito difícil no próximo sábado fora de casa contra o Fortaleza às 4 horas da tarde e uma derrota pode deixar o Vasco, meu amigo, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem que jogar para vencer o Fortaleza, mas infelizmente a gente sabe que o Vasco não é favorito, é favorito sim a perder o jogo pela maneira que vem jogando aí nos últimos jogos e com certeza pela temosia também do técnico Maurício Barbieri, porém para esse jogo contra o Fortaleza vamos ter alguns desfalques importantes e o técnico Maurício Barbieri vai ter que fazer algumas alterações, o atacante Pedro Raul está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e está fora da partida, a expectativa de que o Alex Teixeira seja o jogador escolhido para ser o titular nesse jogo, já que não temos outro centro-avante aí no banco de reservas, com muito mal montado do Vasco e o Alex Teixeira vai ter que quebrar um galho ali jogando mais avançado, tem o Juan Cruz, tem o Ignaldo, dois jogadores que estão sendo pouco utilizados pelo Maurício Barbieri, eu acho muito pouco provável que algum deles será titular, eu acho que o Maurício Barbieri vai colocar sim o Alex Teixeira jogando como falso 9 ali. Há também uma grande expectativa das saídas, tanto do lateral direito Pumita Rodrigues e principalmente do zagueiro Robson Bambu do time titular, de acordo com Globosport.com, Robson Bambu deverá ser barrado e deverá ficar no banco de reservas após as falhas consecutivas aí nos jogos que o Vasco perdeu, principalmente nesse último jogo contra o São Paulo, que foi ridículo a atuação do zagueiro e o Pumita Rodrigues não está conseguindo defender pelo lado direito, o lado direito do Vasco é uma avenida, todos os times exploram a falha do nosso lateral direito que não consegue marcar, ele é muito fraco na marcação, muito possivelmente devemos ter as entradas do Paulo Henrique na lateral direita e também do Manuel Capasso na zaga, mas essa dúvida a gente só vai tirar somente quando sair a escalação oficial minutos antes da partida, porque o Maurício Barbieri é um técnico bem teimoso, vários especialistas aí durante a semana falam que ele vai mudar o time, que vai fazer alterações, mas chega na hora, ele usa o mesmo time, usa as mesmas falhas, continua com o mesmo erro e o time não progride, o time pelo contrário, regride a cada jogo, volta a jogar um futebol horroroso né cara, como o Vasco vem fazendo aí no campeonato brasileiro. E pra você aí torcedor, você acha que o Vasco tem condições de vencer o Fortaleza? Quem você escalaria aí no lugar do Pedro Raul que está suspenso? Se você tiraria o Pumita Rodrigues, o time titular e também o Robson Bambu? E quem você gostaria que fosse o time titular do Vasco pra essa partida importantíssima de sábado contra o Fortaleza? Bom pessoal, vamos falar também de muita coisa no nosso vídeo, mas antes já deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí pra você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Bom pessoal, durante essa semana foi especulado em uma possível saída do Abel Braga para o Internacional. Várias pessoas davam aí como praticamente certa a ida dele para o Colorado de volta ao clube no qual ele é ídolo, né cara, como treinador, porém teve o seu nome bastante especulado no Internacional para trabalhar como coordenador técnico e voltar ao Colorado. Abel Braga deu entrevista aí ao IG Sport e falou que é impossível a sua saída do Vasco e que tem contrato com o nosso clube e que não vai sair do Vasco, claro, a menos se o Vasco mandar ele embora, né. Para o Internacional ele não irá agora, muito possivelmente permanecerá no Vasco até o término dessa temporada, dependendo dos resultados do Vasco até lá, né cara. Se o Vasco for rebaixado, obviamente, a comissão técnica e também a diretoria será totalmente refeita e com certeza a gente espera que o Vasco não caia para a segunda divisão porque o planejamento do Vasco ele é horroroso. A gente está vendo isso dentro de campo, cara. A gente está vendo o Matias Galazza tentando resolver jogo para o Vasco e isso é a maior prova de que o Vasco não teve planejamento, um jogador que sequer era para estar no Vasco e como titular da equipe. E sempre bom lembrar que o Vasco gastou mais de 110 milhões de reais em reforço para o Matias Galazza ser titular da equipe. É um absurdo, fraquíssimo o planejamento do Vasco e com certeza o Abel Braga tem uma parcela de culpa, mas logicamente o mal culpado disso tudo se chama Paulo Brax e claro também os scouts lá da 777 Partners porque de acordo com as informações tudo que o Paulo Brax faz tem que passar pela 777 Partners, se isso realmente acontece o Paulo Brax tem a sua culpa, mas também tem que dividir aí com a 777 Partners que contratou esse bando de jogador medíocre para o Vasco. Deixando nos comentários o que você acha da permanência do Abel Braga no Vasco, ele desmentindo uma possibilidade de ir para o Internacional. Bom pessoal, após fechar aí com o atacante Serginho, jogador é novo reforço do Vasco que estava no gireço por 28 anos, o Vasco ainda mira outros reforços, vale ressaltar que esse jogador Serginho também despertava interesse do São Paulo e do Grêmio que gostariam de ter contratado o atleta, porém o Vasco agiu mais rápido e fechou aí com um jogador que não caiu nas graças do torcedor, muitas críticas aí nas redes sociais do torcedor vascaíno, não gostaria de ver esse jogador ter sido contratado, mas é o que eu sempre venho falando aqui no canal, não acho que o Vasco vai trazer grandes jogadores, o Vasco não irá trazer craques cara, tem muito torcedor que ficou bastante iludido aí com a possibilidade de vir grandes craques para o Vasco, isso não irá acontecer, é só lembrar quem trabalha no Vasco hoje é o Paulo Brax, quando você lembra disso, você já desanima, você lembra das contratações que ele fez, principalmente essas últimas aí cara, ele não tem a mínima capacidade de negociar com grandes jogadores para o Vasco, está nítido isso cara, o cara gastou 110 milhões de reais para ter o Robson Bambu na zaga, para ter aí um time fraquíssimo no campeonato brasileiro que já está na zona, era óbvio que ele não iria trazer nenhum craque para o Vasco e não vai trazer, e não vai vir nenhum jogador a nível top cara, não vai vir esse tipo de jogador, vai vir jogador com fim de contrato, jogador que está livre no mercado, como era o caso do Serginho né, tanto que aqui um nome que foi bastante especulado no Vasco, do Bruno Henrique, já está totalmente descartado né, o Vasco não teria feito uma proposta pelo jogador e a parte salarial do atleta em pé que o negócio vá adiante né, né, ou seja, o jogador já está praticamente descartado e o grande desejo do Vasco hoje, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, é o volante Campuzano, jogador também do direitos uns poucos, clube do Serginho atualmente né, jogador que pertence ao Boca Juniors, já é um desejo antigo do Vasco, o Vasco fez de tudo para tentar contratar esse jogador, porém não conseguiu fechar com ele aí antes do início do campeonato brasileiro, e agora volta à tona, hoje o Campuzano está no topo da lista para ser o volante contratado pelo Vasco aí para vir jogar o campeonato brasileiro e só tem ele né, os outros nomes que foram especulados já estão todos descartados né, como o caso do próprio Bruno Henrique, Coedjai e por aí vai, só resta o Campuzano caso o Vasco não consiga fechar com o Campuzano, vai ter que buscar um outro nome para ser o substituto do André Santos que vai retornar ao Chelsea. Ressaltar que de acordo aí com o jornalista Lucas Pedrosa, o Paulo Brax teria pedido um adiantamento a 777 Partens para trazer reforços na janela de julho, prensa e adiantamento só está previsto para setembro, logo após fechar a janela de transferências, ou seja, a grana que a 777 Partens injetar no Vasco agora nesse ano será para a temporada de 2024, logicamente se o Vasco cair, o Vasco irá diminuir drasticamente os seus gastos e vai ter que resolver essa questão aí, não irá obviamente gastar todo o dinheiro que a 777 Partens adiantar para o Vasco agora nessa temporada né. Vale ressaltar que o Paulo Brax deixou bem claro que o dinheiro que ele vai utilizar para contratar jogadores agora no meio do ano é o dinheiro da venda do André Santos e também de uma parte do dinheiro que foi investido na primeira leva de reforço que foi lá no início do ano né, dos 110 milhões investido em contratações. Vamos ver como que vai ficar a situação do Vasco no Brasileiro, é muito preocupante, já estamos na zona do rebaixamento e o futuro ele coloca medo em muito torcedor vascaíno, já que a gente não está vendo absolutamente nada mudar dentro do nosso clube. continua a mesma coisa, era melhor o Vasco nem ter sido vendido cara, se fosse para lutar para contra rebaixamento a gente lutava com o elenco que estava no ano passado, pelo menos os jogadores já tinham entrosamento da série B né, é zoeira demais com a cara do torcedor vascaíno que essa diretoria está fazendo e os caras parecem que estão totalmente tranquilos né cara, nenhuma pressão em cima do Maurício Barbieri, nenhuma pressão em cima dos jogadores e o Vasco já na 17ª colocação com apenas uma vitória em 7 jogos no Campeonato Brasileiro, é isso aí pessoal, valeu por ter tido até o final, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, tamo junto e é nóis!